Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 do cara, vamos ver esse cara ali, ó, vamos ver esse cara ali, ó, ele deu um spawn ali, ele deu um spawn aqui, maravilha, assim que é bom, deixa eu ver esse cara aqui, ó, cara, vai até aqui, ó, cara, vai até aqui, ó, peguei, ah, caramba, cara, o time ghost, o clã ghost tá pouco roubando meu kill, ó, peguei, aí, cara, esse daí foi no brilho, cara, peguei, mentira, sai daí, cara, eu sei que você tá aí, pô, cara, é o cara, mano, na moral, ó, cara, ó, ó, você viu, você viu, ele vai buscar, ele vai buscar, ó, peguei, clickscope, nossa, aí, pelo menos deu assistência, cara, deu assistência, peguei a dog tag do cara, aí sim, cara, aí é bom, deixa eu ver, deixa eu ver, aparece aí, bonita, eu sei que você tá aí, cara, eu sei que você tá aí, aqui, aparece aí, aparece aí, apareceu aqui, ó, já morreu, cara, que merda, deixa eu ver se tem cara aqui, ó, hum, ele vai pra aqui, ó, 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 peguei, ah, mentira, cara, 4 barra 2, concentra, concentra e respira, cara, porque jogar com esse sniper sem nada o negócio fica louco, cara, me dá uma raiva do caraca, velho, deixa eu ver por aqui, ó, agora já explodiu tudo, não tô vendo mais nada, opa, 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 tomou aqui, tomou HS, tomou vingança, olha mais o cara ali, ó, opa, peguei, peguei, mentira, cara, vocês viram, cara, foi um drag scope lá que é a boss, velho, na moral, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver se tem cara por aqui, o esquema é dar uns no scope, hein, cara, o esquema é dar uns no scope, ó, eu quero aqui, ó, vamos concursivar ele, velho, vamos soltar C4, agora toma o CDX aí, bonitão, ó, eu quero aqui, ó, vai tomar tudo aqui, ó, vai tomar, tinha 3, cara, eu disse, os caras gostam de vir em grupinho, porque, tipo, os caras ficam ali atrás, no vulco, no vulco, no vulco, no vulco, no vulco, no vulco do bagulho, opa, 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 ó, calma, 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 no scope, calma, 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 nossa, velho, o time me salvou aqui, valeu, ultimate, peguei, ah, tinha outro cara aqui, velho, atrás da portinha, atrás da portinha não, atrás da madeira, atrás não, atrás da madeira não, atrás da parede, velho, para a direita, vamos lá, deixa eu ver se tem cara aqui, e, galera, minha voz deve ter melhorado um pouco, cara, eu tô com uma gripe do caramba, cara, olha que bonitinho, que legal, onde você tá, ele tá aqui, ó, ele tá aqui, eu acho, eu acho que ele tá aqui, bom, varei, não tinha nada, desce aqui, vamos ficar escondidinho aqui, vamos dar um no scope, isso que é melhor no scope, aqui, ó, pum, no scope, pum, nenhum no scope, cara, que mentira, cara, sem borrar 6, vamos lá, vamos lá, cara, então, e eu tava muito gripado, cara, eu tava gripado esses dias, minha voz tava meio fanha, eu não sei se agora no vídeo vai mudar muita coisa, deixa eu ver se cara aqui, ó, aparece aí, cara, eu sei que você tá aí, nossa, hitmarker, hitmarker, não, centex, maldito, peguei, olha, no brioquinho, no brioquinho, no brioquinho, cara, no brioquinho, tudo bem que eu sei que seu amiguinho, o seu namorado veio vingar sua morte, mas tu tomou no brioco, velho, não adianta, velho, o brioco com uma bala desse jeito, o negócio fica louco, hein, mano, olha ali, ó, cara ali, ó, deixa eu ver se tem cara por aqui, opa, tem cara atrás de mim, opa, atrás de mim, cara, queria se vingar, ele, ele viu que ele tomou no brioco, ele falou, olha, o cara tá lá no brioco agora, tá ligado, que papo é esse, hein, cara, vamos lá, deixa eu ver se tem cara por aqui, tem cara aqui, ó, tem cara aqui, ó, tem cara aqui, ó, opa, nossa, olha que legal, dois, dois, dois de submachine, cara, submachine contra uma sniper sem ataque, sem perk, aí fica fácil, né, velho, aí tá de boa, tá rápido, tá, opa, cara aqui, ah, mano, esse negócio engrossar o esquema é puxar a vector, hein, mano, ou a MSMC, deixa eu ver se tem cara aqui, ó, apareceu aí, bonitão, apareceu aí, apareceu aí, ah, mano, os caras invadiram pela casa, velho, vamos ver se tem cara aqui, ó, apareceu aí, apareceu aí, apareceu aí, por favor, tem cachorro, puta, velho, a cachorrada tá aqui, mano, puta merda, velho, a cachorrada tá aqui, agora ferrou, cara, agora você deu o pé de frango, caralho, por aqui, foi na cabeça, agora sim, aí, velho, agora dei sim, agora um quick scope no bagulho, agora foi da hora, cara, mas tudo bem que a cachorrada tá comendo solta, deixa eu chocar aqui, não, 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 vou te pegar, vou te pegar, cara, vou te pegar, o cachorro vem atrás de mim, velho, vamos lá, deixa eu ver se tem cara aqui, ó, olha aqui, ó, peguei, peguei, mentira, cara, mentira, velho, mentira, mano, namorada, ah, velho, o cachorro me beijou, velho, cara, seja mais mansinho que o seu dono, cara, eu quero que os cachorrada, mano, caralho, cachorro vem aqui, ó, cadê, peraí, calma aí, muita hora nessa calma, muita calma nessa hora, deixa eu ver, agora tá spawn kill, né, cara, os cachorros tão comendo solta aqui, o negócio fica louco, vamos soltar logo a C-dex aqui, mano, beleza, C-dex, C-4, não tem nada, maravilha, deixa eu ver se tem cara aqui, o respawn não flipou agora, não sei, porque o mapa também tá escondido, tá todo mundo escondido, os caras, tá tudo ali embaixo, aqui, aqui, ó, meu scope, ai, 7 barra 16, muito, muito bom, cara, muito bom, esse desafio aí do, do club ghost foi muito bom, cara, muito legal, mas é a primeira vez e última que eu vou fazer, cara, deixa eu ver se o time tá bom, ó, o meu amigo Couto tá lá, cara, 20, 23 barra 20, até que ele tá bom, cara, olha lá, cara, olha lá, que isso, o cachorrinho aqui, mano, caralho, o cachorro vai embora, mano, vamos levar pro caninho essa porra, deixa eu ver se tem cara aqui, deixa eu ver se tem cara aqui, ok, nossa, foi na barriga do cara, mano, foi no pinto do cara, velho, caraca, velho, não é possível, o cachorro, ah, mano, que isso, velho, Warthog, é isso, mano, pode isso, Arnaldo, nossa senhora, cara, o negócio agora virou Varz, é, puta, claro, é o Spawn Kill, velho, olha que legal, cara, muito bom, muito bom, cadê, eu vou te acertar, eu vou te acertar e fica parado aí, fica parado aí, aí, ó, legal, muito bom, muito bom, 7 barra 21, estamos bem, cara, fomos bem, mas, galera, é isso, esse foi o desafio aí do clã, não se esqueçam aí que o canal do clã, do clã Ghost aí, que é do meu amigo e tal, desse clã, que o pessoal é gente boa pra caraca, provavelmente eles devem postar, eu não cheguei a ver aí no canal deles, mas eu vou ver agora, junto com vocês, tá na descrição, provavelmente eles são de snipers e eles são bons, cara, eles são bons, mas realmente esse desafio foi bem difícil, por isso que não foi, não foi lá se as coisas, apesar que eu comparando com eles, eles foram bem melhor que eu, né, galera, mas é isso, espero mesmo que vocês tenham gostado, se divertido pelo menos, o score não foi bom, eu sei que não foi bonito a gameplay, mas é ao vivo, cara, então tudo pode proporcionar, tudo pode acontecer em questão de segundos, né, galera, então é isso, espero mesmo que vocês tenham gostado, posto vídeo de assinatura no canal, Twin, Surface e Brooklyn também tem toda a descrição, beleza, galera, então de novo, muito obrigado aí que largou e participou comigo, meu amigo também, Couto, muito valeu, muito valeu, é foda, muito obrigado, e é isso, nós nos vemos na próxima, galera, provavelmente esse final de semana, ou sexta, ou sábado, esse vídeo que vocês estão vendo tá sendo na sexta, né, cara, meio tarde, mas tá saindo, provavelmente hoje ou amanhã vai ter live no canal, beleza? Então é isso, um grande beijo de vocês, valeu, tchau!